Três medicamentos que são muito tóxicos para o nosso fígado. Nós sabemos que o fígado é uma parte essencial do nosso organismo e é nele que é metabolizado a grande maioria das medicações. E nós sabemos que para nós termos sucesso com algumas medicações, alimentação e também para o benefício da nossa saúde, nosso fígado não pode estar doente. Então eu vou mostrar para vocês três medicamentos que nós devemos usar eles de forma criteriosa para que eles não venham a fazer a toxicidade aí no nosso fígado e a gente venha a ficar prejudicados. O primeiro deles é o paracetamol, que é um medicamento para dor e febre, porém ele tem um alto índice de toxicidade se nós não utilizarmos nas miligramas corretas, tá pessoal? É um excelente medicamento, porém nós devemos ter muito cuidado para que a gente não venha a ter problemas com esse medicamento. O segundo medicamento que eu trago nessa lista é a nimesulida, que é um ótimo anti-inflamatório, porém nós não podemos utilizar a nimesulida de forma desregrada, de forma desordenada, porque ele pode causar problemas no nosso fígado e vem a causar bastante problema em parte grande da população brasileira, o uso indiscriminado da nimesulida, tá? E o terceiro que eu falo para vocês tomarem muito cuidado no uso, além dele ser um medicamento de uso restrito, que é a amoxicilina, que é um antibiótico muito bom, porém, além dele poder causar resistência bacteriana, ele também pode prejudicar o nosso fígado. Então, assim, muito cuidado no uso dessas três medicações, tá? Então, assim, muito cuidado no uso do nosso fígado.